Sim, o fim de One Piece está muito mais próximo do que você imagina. O final de One Piece é sem sombra de dúvidas um dos eventos mais esperados pelo mundo dos animes. Já faz quase 30 anos que o mangá foi lançado, então já dá pra ter uma noção que realmente a espera tem sido longa. Já são mais de mil episódios lançados e a história incrivelmente ainda não chegou ao seu fim. O enredo de One Piece é tão longo que basicamente ele é conhecido como um anime infinito. E devido a essa quantidade enorme de episódios, muitas pessoas optam por não assistir o anime, justamente porque são mais de mil episódios. Porém, aquele que outrora era conhecido como um anime que não tem fim, agora tem a data do seu final revelada. Se você quer realmente saber quando é que One Piece chegará ao seu fim, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te revelar essa data. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre One Piece e muitos outros animes, já se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre One Piece e muitos outros animes. Então se você não quer perder nada, já se inscreve e ative o sininho das notificações. E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, se torne membro e tenha acesso a vários benefícios, não é só o grupo. Tem muitos outros e todos os benefícios estão aparecendo aqui na tela. Se você for se tornar um membro hoje, eu já estou te esperando lá no grupo do WhatsApp. Enfim, vamos agora para o vídeo. E bem rapaziada, como eu falei no início do vídeo, o final de One Piece é de fato um dos eventos mais esperados pelo mundo dos animes. Literalmente, até quem não é fã de One Piece, até as pessoas que nunca assistiram ao menos um episódio de One Piece, esperam por esse final. Porque esse é realmente um dos eventos mais aguardados. Já são quase 30 anos de história. Todo mundo quer saber como esse enredo vai ser finalizado. E com o passar do tempo, até mesmo o criador de One Piece, o Eiichiro Oda, já deixou muitas dicas acerca desse final. Inclusive, ele já revelou muitas datas que pretende finalizar o anime. E aqui eu vou revelar todas para vocês. Mas antes de tudo, primeiro precisamos entender por que One Piece é tão longo, porque o anime já tem mais de mil episódios. E bem rapaziada, basicamente, a história originalmente era para ter apenas 5 anos de duração. Porém, devido a adição dos Chichibukais, que são os lordes do mar, que são o Mihawk, o Crocodile, o Doflamingo, enfim, são muitos. Devido a adição deles, o anime acabou se prolongando um pouco mais, cerca de 20 anos a mais. Então, se One Piece é longo, agradeço ao Doflamingo, pois apenas o arco dele, que é o arco de Dreyoussa, possui mais de 100 episódios. São 118, para ser mais exato. Mas agora falando sobre o criador de One Piece, o Eiichiro Oda, ele já deixou várias citações acerca do fim de One Piece. E algumas delas foram essas. Em 2019, ele citou que pretendia finalizar One Piece em 5 anos. Em 2020, ele reforçou que ainda pretende manter essa ideia. Mas cá estamos em 2024, 5 anos após 2019. E pelo que vemos aqui, né, pelo que nós estamos vendo aqui pela história de One Piece, simplesmente, não tem como One Piece acabar esse ano, ou ano que vem. Então, meio que o Eiichiro Oda errou na sua própria afirmação. Sim, o criador de One Piece errou a própria data do seu próprio anime. Mas viemos e convenhamos que isso acontece. Pois até aconteceu uma pandemia, enfim, teve muitos problemas na produção. E acabou que realmente é entendível porque One Piece acabou se prolongando um pouco mais. A pandemia foi uma grande responsável por isso. Mas em 2022, o Eiichiro Oda fez outra afirmação. E ele citou que está pretendendo terminar One Piece já nos próximos anos. E inclusive, nesse mesmo ano de 2022, ele tirou uma pequena pausa, meio que uma mini férias, para poder descansar, e citou que esse descanso era para ele se preparar para a saga final de One Piece. Pois foi em 2022 que o arco de um ano chegou ao seu fim. E deu início ao arco de Egghead, que é o arco atual do anime e do mangá de One Piece. Ou seja, já estamos na saga final de One Piece. Não tem mais desenvolvimento de história, não tem mais introdução de história. Literalmente, estamos no fim da obra. E se estamos no fim da obra, já é meio óbvio que One Piece vai acabar nos próximos anos. E devido a fala do Eiichiro Oda, que ele pretende terminar One Piece nos próximos anos, ele falou isso lá em 2022, quer dizer que One Piece realmente não chega nem a 2030. O anime vai realmente acabar antes. E bem rapaziada, para ser um pouco mais direto, a data exata que é especulada para o fim de One Piece é o ano de 2027. E por que as pessoas pensam isso? Basicamente, One Piece, o mangá, foi lançado em 1997. E em 2027, o mangá vai completar 30 anos de existência. Então nada melhor do que terminar a obra com exatos 30 anos de existência, não é mesmo? Seria um número muito emblemático. E pelo que estamos vendo na história atual do mangá, e rapaziada, se você está aqui, tem spoiler nesse vídeo. Então se você não quer ver spoiler, já pode sair. Mas bem, para quem vai continuar, literalmente a história atual do mangá, estamos vendo as figuras mais importantes de One Piece entrando em ação. Temos todos os Goroseis, o Insawa, o Luffy lutando contra todos, ele está tendo um grande clash de batalha entre personagens muito poderosos. E isso indica que a guerra final está prestes a começar. E o One Piece está literalmente na sua reta final. Após essa guerra, vai ser o One Piece e o fim de tudo. E quando o One Piece literalmente achar o One Piece e finalizar a história com uma grande festa, inclusive, o próprio final do One Piece, o que é o final do One Piece, já foi revelado. O próprio Tiro Oda já falou que o One Piece vai finalizar com uma grande festa. Ou seja, vai literalmente acabar com uma grande festa. Então se a gente parar para pensar assim, faz todo sentido. Porque o One Piece vai completar 30 anos em 2027. E o Oda já falou que o One Piece vai terminar com uma grande festa. Ou seja, em 2027, quando o One Piece completar 30 anos, o final da história vai ser literalmente uma festa. E inclusive, a própria temática dos Yonkos já diz muito sobre isso. Por exemplo, a Big Mom, a temática da sua tripulação é bolo, doces. A temática da tripulação do Bug, que é outro Yonkos, para quem não sabe, é o palhaço, ele é o palhaço da festa. A temática da tripulação dos Shanks são bebidas. Todos os tripulantes, quase todos, na verdade, da tripulação dos Shanks, possuem o nome de bebidas. E quando vamos para a tripulação do Kaido, quase todos os membros da sua tripulação possuem o nome de jogos. Ou seja, tem os jogos, tem a comida, tem a bebida, tem o palhaço. Literalmente, tudo compete para que, no final de tudo, seja uma festa. E só lembrando, rapaziada, como eu digo que o One Piece vai finalizar em 2027, eu estou me referindo justamente ao mangá, e não ao anime. Eu acredito que o anime pode durar até lá para 2030, no máximo. Isso se a Toei Animation, que é o estúdio que faz o One Piece, decidi colocar muitos episódios fillers. Mas caso não, eu acho que o anime mesmo termine em 2029. Mas para mim, é praticamente garantido que o mangá, devido a tudo que o Eiichiro Oda falou, e devido a tudo aquilo que nós estamos vendo agora na história do mangá atual de One Piece, é bem provável, é tipo 90% de certeza que One Piece chegará ao seu fim em 2027, com um completado de 30 anos de história. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham de tudo isso? Está empolgado para o final de One Piece? Ou você quer que One Piece seja infinito? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E também não esquece de se inscrever. Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E claro, eu também não poderia deixar de chamar você para se tornar membro aqui do canal. Quem é membro do canal tem acesso ao grupo do WhatsApp. Então se você quer entrar nesse grupo, se torne membro e você vai ter acesso a vários benefícios. Então se você vai se tornar um membro hoje, eu te espero lá no grupo.